E aí rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, certo? Já deixa seu like, sua curtida Se inscreve no canal se não é inscrito ainda E vem com nós, né? Tá aqui, certo? Com a pura A tinerária desejada E vamos de marcha, hein, família? Esqueça Certo? Fazer aquele pião de chinerai O alinho encheu o pneu dela, certo? E é isso Encheu o pneu dela E marcha Rapaziada, chinerai de manobras aí como? Vocês conhecem a história dela A bichona tem história pra contar, certo? Já aconteceu de tudo nessa motinha Já foi presa Já foi roubada Já quebrou o quadro Já zoou o motor Já fez de tudo Já fez de tudo, tudo que vocês pensarem Essa motinha já aconteceu, certo? Já teve história Ainda tem história pra contar Ainda tá aqui, tá tendo história ainda, certo? E é isso aí, ó A motinha tá como? Na rodagem ainda Não tá naquelas condição boas Mas tá rodando, certo? Tá Tá nas pistas Comenta bastante aí, minha família É Que vídeo que vocês querem que eu traga, tá ligado? Que vocês é zica, né? Vocês têm que dar ideia pro Gabriel Se não o Gabriel fica como? Sem saber o que manda pra vocês, certo? É isso Rapaziada, o tema do vídeo aí Eu acho que é Não vou andar mais na Shinerai E falar pra vocês O bagulho tá osso, minha família Pra andar com essa Shinerai Se liga, né? Tá de segunda marcha, né? A segunda marcha dela é a que mais usa Olha o que acontece Aí, ó Vocês viram? O bagulho pula E é a segunda marcha, família É a que mais usa nessa Shinerai Então como? Se eu for nas entregas Não vou ter a segunda marcha Como que acelera? Os carros indo atrás, tudo Então, querendo ou não, minha família Aí, ó Sem mão na embreagem, ó Vocês estão vendo aí, ó Aí, ó A Shinerai tá dando desânimo nessas partes aí Certo, minha família? Não tá dando vontade de andar na Shinerai E gravar pra vocês Por causa desse motivo aí Mas, família O bagulho é doido Ainda bem que tem a primeira marcha, né? A do grau Aí, ó Segunda marcha da pega E eu queria falar pra vocês, minha família O parceiro aconteceu esse problema Ela já deu esse problema uma vez, certo? Da segunda marcha ficar ruim Eu tive que trocar o câmbio dela todo, minha família Foi mal nota Teve que abrir o motor e não sei o quê Só que aí o parceiro ali da Alta Shinerai, minha família Ele logo Conseguiu arrumar a Shinerai sem trocar o câmbio todo, tá ligado? Ele trocou só o peão da segunda marcha Aí o Deus sabe do parceiro o que ele fez E ele falou pra levar lá Só que ele falou que ficou 600 pila Então, querendo ou não 600 pila já veio uma nota boa, né? Então é isso, minha família O plano é o quê? Vocês deixarem muita curtida aí E animar o Gabriel pra arrumar essa Shinerai Comenta bastante aí Gabriel, arruma essa Shinerai, João Passa o cartão lá em 12 vezes E arruma a Shinerai pra trazer vídeo pra nós, certo? Então vocês comentando bastante aí Motivando o Gabriel a trazer o vídeo, né? Ou arrumar ela pra trazer vídeo Ah, Gabriel, mete o cartão lá em 12 vezes Mas arruma essa Shinerai, Zé Não deixa ela parada, não E olha como tá a Shinerai no desacato, Zé A Shinerai tá como? No desacato Eu acho que eu coloco 28 Vai 28 mesmo Certo, minha família? Esse é o plano Que eu tenho que falar pra vocês Comenta bastante Se vocês querem a Shinerai na rodagem aqui no canal mesmo Vocês que gostam da Shinerai Comenta bastante aí E falar, Gabriel, traz vídeo com a Shinerai Mas antes disso tem que comentar Pra eu arrumar a Shinerai, certo? Tomar coragem de passar o cartão lá Pegar o cartão da véia Passar em 12 vezes E depois ir pagando Certo, minha família? Porque a Shinerai é É a do momento, né? Ó, tem logo uma Shinerai Que eu vou filmar pra vocês Logo do tiozinho Acho que a Shinerai é das novas, se pá Olha lá uma Shinerai Shinerai das novas Aquilo ali Já pensou, minha família? Não ia montar essa Shinerai minha aqui Com os kits das novas? Quem sabe um dia Shinerai montadaça Minha Shinerai, minha família Pra quem não sabe Eu acho que ela é 2017 Nem sei Certo, minha família? Minha Shinerai é 2017 Se eu não me engano Só falta dar uma atenção nela Como eu falei pra você Já quebrou o quadro várias vezes Motor Então, querendo ou não Não tem como ter deixado Essa moto zero, tá ligado? Muito dinheiro Não tinha como Nossa, vou O Shinerai do Gabriel Era pra estar zero Era pra estar zero, família Se ela tivesse quebrado o quadro Três vezes Ela tivesse se repartido no meio No meio da rua Era pra ela estar nova Não tinha quebrado as carenagens Não tinha nada, entendeu? Se o Gabriel nunca tivesse batido ela também Ela estaria zero Mas o bagulho acontece, né, família? Acidentes aí E é isso Família Esse é o plano Comenta muito nesse vídeo Se vocês querem vídeo de Shinerai, certo? Me motiva a passar o cartão Pra arrumar esse motor da Shinerai E arrumando lá Eu já vou arrumar esse barulho feio aqui, tá ligado? Ó, pra vocês verem, ó Ó, tá vendo esse barulho, ó? Deixa eu abrir aqui Ó Tá ouvindo esse barulho, ó? Esse barulho é do pezinho aqui, ó O mecânico quando montou Montou ela errada, sei lá E aí quando eu for arrumar o bagulho Ó o barulho Ó Segurou o bagulho da marcha Do pezinho de ligar, ela para Certo? Ô Aí é isso, minha família Coisou isso Coisou Se vocês me motivarem a arrumar Coisou o pezinho da marcha A segunda marcha Eu já vou arrumar esse daqui também, certo? Por isso que eu tô falando pra vocês Me motivar a arrumar aqui Vou acabar arrumando outras coisas também Esse bagulho aí do barulho chato Que fica pra vocês aí O Gabriel nem sabe mandar mais grau de Shinerai O Gabriel nem sabe mandar mais grau de Shinerai O que é isso, Jô? Então esses são os planos Certo, minha família Ah, Gabriel manja ainda Da Shinerai é foguete, viu a família Na subida, pé no banco Tá no banco, ó No grau Nós manda, tá ligado? Shinerai tá no sangue Nós fica Três semanas Sem andar nela Mas Quando volta também Nós se entende depois, certo? Primeira E já tá com a terceira Minha família Não sei se tá voltando as feras Mas os menores Tá tudo empinando pipa De novo, hein? Sei lá Pra mim Voltou as aulas agora Os menores É boa ideia, minha família Podia trazer um vídeo hoje mesmo Gravar pra vocês Indo na porta da escola assim mesmo Vocês pedem bastante Pra me trazer isso Certo? E os menores Tá tudo empinando pipa Tem que tomar cuidado A Shinerai não tem antena Pra colocar aqui Também, família Que se Arrumar a Shinerai Pra ir nas entregas Tá ligado? Gravar pra vocês É, eu tinha que Colocar um suporte De celular nela Aqui, tá ligado? Vocês viram o bagulho E foi mal Terreco da última vez Sem o suporte De celular Na 160 já tem Agora tem que colocar Na Shinerai, tá ligado? Colocar um suportezinho aqui Colocar o celular aqui No GPS Vai embora Toma Raspão Tá, poxa Agora raspou até o quadro Na Shinerai, né? 01 o carro-chefe Do canal Quem não conhece Tá sem internet E vamos aí, família Vou trazer vídeo De 160 De Shinerai E o que que aparecer Nós tá fazendo o vídeo Certo? Que não pode parar Eu tenho que manter O canal com nativa Milhão Tentar postar Dois vídeos Na semana Pra vocês Vou ver se eu posto Esse daqui Na terça E o outro Na sexta É macha Vambora Que que é isso Mano Não Já o trânsito E aí, família Vocês tá vendo A Shinerai se comporta Direitinho Isso sim A segunda marcha Ela só solta Na subida Na subida Eu quero pra me subir De segunda marcha Eu não vou conseguir subir Eu vou ter que subir De primeira Que nem aqui, ó Aqui eu subia de segunda Quando vai chegar lá No Olha aí, ó Já começa a pular a marcha Você vai ter que fazer o que? Aí, ó Colocar a primeira Mas o bicho Não é foguete, minha família Cinquentinha, João Não é uma 160 não Não é uma Pop 110 não Poxa, a minimoto É 49cc Aquilo ali Tava escrito As de ideia Tava escrito, família Na placa 49cc Parecia uma CBR Rebaixada Que que é isso Mano é chapá Não, minha família E é isso, minha família Esse foi o vídeo Que eu queria trazer pra vocês Falando sobre a Shinerai Tá ligado? Que eu não queria andar mais com ela Pensava da motivação de vocês aí Comentando, curtindo Pra nós Tendo a motivação aí De conseguir passar o cartão Tá ligado? Se vocês quiserem Não esquece de comentar, certo? Deixar essa curtida Deixar essa curtida Se inscrever no canal E é nóis Só um salvinho Esse é o vídeo Que eu queria trazer pra vocês É nóis Tchau 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 Tchau